Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera hoje vou fazer um vídeo que me pedem muito pra fazer, que é falar sobre alguns jogos da minha infância jogos que eu jogava quando eu era moleque e que me marcaram quando eu era criança e eu vou fazer então pra vocês uma lista com os 6 jogos que mais marcaram a minha infância e galera, deixa eu começar, esses aqui são 6 jogos que eu me lembro e que foram muito marcantes pra mim devido a certas coisas em cada um deles, não quer dizer que eu não joguei outras coisas eu joguei muitos outros jogos, milhões de jogos na verdade, não milhões, é claro mas muitos outros jogos que não estão nessa lista e que também marcaram muito a minha vida mas não é fácil fazer essas coisas e definir o que foram importantes pra vocês mas cada um desses aqui tem uma importância e eu vou dizer cada um deles porquê então vou começar no 6º lugar bom galera, o 6º lugar é um jogo chamado Harvest Moon Back to Nature, certo? Harvest Moon, galera, é um jogo que é uma franquia enorme, tem uma caralhada de jogo mas pra mim o melhor jogo de toda essa franquia foi o Harvest Moon Back to Nature de Playstation 1 que era nada mais era menos que o jogo de fazenda, certo? hoje em dia o jogo de fazenda é uma coisa comum, a gente tem milhões de jogos fazendo por aí e tal mas nenhum deles era igual ao Harvest Moon, na minha opinião esse foi um dos jogos que eu mais fiquei viciado, eu lembro que eu jogava no Play 1 e o jogo era tão pesado, na época né, que precisava de 4 slots no memory card pra salvar era um jogo onde você controlava um moleque, onde o seu avô morreu e deixou de herança pra você uma fazenda e você cuidava de tudo nessa fazenda, certo? você plantava as coisas, você cuidava dos animais e tal e você começa com uma fazenda zoada, tem que ganhar dinheiro vendendo as coisas e tal cada temporada mudava as coisas, tinha muitos elementos de RPG, tinha coisa secreta, tinha de tudo o jogo era muito bom eu lembro quando eu vi esse jogo, eu vi na casa do amigo meu e eu fiquei zoando ele, porque era um jogo de fazenda e aí, eu joguei 5 minutos e eu tava viciado pra sempre eu joguei esse jogo muito tempo, mas foi uma coisa assim, absurda a quantidade de tempo que eu joguei e eu fui atrás dos outros Harvest Moon depois desse que lançaram diversos outros pra Play 2, pra Play 3, pra 3, 10, tem um monte, certo? só que nenhum foi tão bom quanto esse os outros deixaram muito a desejar na minha opinião e eu nunca mais joguei esse foi o único Harvest Moon que eu joguei, mas eu lembro de eu jogando muito eu tive muitas horas de jogo nesse negócio foi um dos jogos que mais marcou minha infância foi um dos jogos que eu mais joguei quando era moleque vamos lá galera, em quinto lugar o mestre dos arcades, dos fliperamas The King of Fighters, eu tô colocando aqui junto o 97 e o 98 bom galera, esse foi o jogo que meio que me levou pros arcades pela primeira vez foi o flipper, né? as máquinas de fliperama que era o que a gente mais jogava depois eu peguei, eu jogava The King of Fighters 97, 98 antes de ter Playstation 1 e quando eu tive Playstation 1 eu obviamente comprei pra eles todos os The King mas foi lá que eu aprendi, eu conheci jogo de luta de uma maneira diferenciada é óbvio que eu já tinha jogado Street Fighter e Mega Drive, por exemplo mas The King of Fighters, o jogo que eu me apaixonei de luta, que é esse foi nos arcades, né? e... com The King of Fighters 97, 98, né? quem não lembra, assim, isso aqui é saudosinho total que quem é novo aí, a garotada, não lembra quem tem 20 anos, 20, talvez lembre mas sei lá, não é muito comum não quem lembra de jogar The King of Fighters 97 que tinha que fazer um cheat pra liberar o trio incorporado, Iori e a Leona, tá certo? jogar, lutar contra o Orochi, tomar um pau né? e o The King of 98, que é um dos melhores The King of Fighters até hoje na minha opinião que o 97 era muito foda porque tinha história e tal mas o 98 era um dos que teve a melhor jogabilidade melhores personagens, é muito bom do The King of Fighters 98 também e esse foi um jogo que além de jogar nos arcades eu e meus amigos, foi nessa época que eu conheci o Igor, né? foi nessa época que eu conheci o Igor e a gente jogava, que nem do antes do Playstation do The King of Fighters 98 contra o outro virando noite jogando The King of Fighters é, esses... The King of Fighters é demais eu gosto muito até hoje, sabe? infelizmente, depois do The King of Fighters 2002 deu uma queda braba aí o The King of Fighters 13 foi muito bom mas a SNK, que foi criador do jogo, faliu então tem muitos problemas eu acho até hoje melhor o The King of Fighters 2002 mas pra mim 92 e 2002 são os top mas eu ainda gosto mais do Mi 2 bom, galera, vamos então para o quarto lugar que é a primeira experiência de multiplayer de verdade que eu tive na minha vida GoldenEye 007 e galera, nessa época, né? que o GoldenEye saiu, que foi pra Nintendo 64 eu só tinha o Playstation na verdade, eu acho que na época que saiu isso eu só tinha o Sega Saturn eu era criança, eu não tinha dinheiro nem pra comprar bala eu dependia dos meus pais pra qualquer coisa então, tipo, eles compravam videogame e eu tinha que ir com o videogame que eles comprassem, né? e mais dos meus amigos eu, na verdade, tinha dois amigos que tinham em 64 e eu lembro que a gente se reunia toda semana pra jogar o GoldenEye não só o GoldenEye jogava muito Mario Party também depois Mario Tennis e tal mas o GoldenEye que marcou muito que foi, cara eu acho que a primeira experiência multiplayer da maioria das pessoas que é gamer hoje em dia velho que nem eu foi o GoldenEye 007 eu lembro jogando essa porra desse jogo numa televisãozinha de tubo de 14 polegadas a tela dividida em 4 e a gente jogando ali horas jogando aquela merda na Facility com Proximity Mine nunca vou me esquecer esse jogo até hoje é incrível e, assim, foi na época não tinha online, né, galera? na época não tinha nada disso e era uma experiência multiplayer muito diferente com 4 pessoas um jogo de FPS era um negócio muito diferente e GoldenEye é incrível, né? não dá pra... não tem como não tem como alguém que jogou esse jogo quando era criança não ter sido marcado pelo GoldenEye 007 bom, galera em terceiro lugar nós temos outro jogo de luta que não poderia ser diferente de Mortal Kombat 3 bom, galera é... o que eu posso falar de Mortal Kombat 3, né? até hoje foi o Mortal Kombat que eu mais joguei na minha vida tipo assim eu tinha ido pra Mega Drive e eu jogava com o meu irmão a gente zerava fazia os macetes fazia zoeira e aí depois que eu comprei os videogames depois do Mega Drive eu até tinha os Mortal Kombat no Sega Saturn e no... no Playstation 1 mas o que acontecia a minha avó tem uma casa na região dos lagos, certo? e a gente ia pra lá direto aí, meu irmão quando era criança e quando a gente substituía o videogame a gente mandava outro videogame pra lá que aí quando a gente ia pra essa casa à noite a gente ficava jogando videogame então o Mega Drive ficou lá por muito tempo, né? então o que acontecia a gente ia pra lá jogar Mortal 3 era o melhor jogo que a gente tinha de Mega Drive que a gente queria ficar jogando então eu perdi a conta de quanto tempo eu joguei Mortal Kombat 3 quantas coisas eu tentei fazer no Mortal Kombat 3 Mortal Kombat 3 é incrível vamos falar a verdade Mortal Kombat 3 é incrível e eu me lembro muito de eu e meu irmão jogando deitado lá na cama da minha avó né? nessa... na casa dela lá e muitos anos a gente passava por isso inclusive a gente tinha... assim a gente tinha os Mortal Kombat mais novos, sabe? a gente tinha outros jogos em casa só que quando a gente viajava a gente pensava não, foi jogar Mortal Kombat 3 e tal é... é... é um negócio que... é difícil de explicar bom galera em segundo lugar nós temos aí o primeiro jogo da franquia de survival terra mais famosa da história Resident Evil 1 bom galera Resident Evil 1 tá certo? e por que que eu coloquei 1? porque assim se for o Resident Evil que eu mais joguei foi Resident Evil 3 certo? esse foi o Resident Evil que eu mais joguei zerei 1 milhão de vezes peguei todos os modos fiz tudo mas o Resident Evil 1 é especial pra mim eu peguei esse jogo pra Sega Saturno para Sega Saturno e o meu Sega Saturno eu comprei aqui no Brasil era uma versão zoada nem eu sabia disso que o jogo não tinha não dá pra salvar certo? tipo assim se eu desligasse o videogame o save morria então e assim na época minha mãe não deixava eu deixar a televisão o videogame ligado a noite inteira então eu não podia fazer de vez em quando eu fazia de vez em quando eu desligava a televisão fingia que tava tudo apagado pra um dia seguinte eu poder jogar de onde eu tava mas não era não era o normal o normal é eu desligar então tipo todo dia eu tinha que jogar esse jogo de novo e não tinha internet não tinha porra nenhuma eu tinha que saber o que fazer eu tinha que adivinhar o que eu tinha que fazer na época eu tinha que adivinhar como fazer as minhas eu tinha que adivinhar tudo não tinha internet e o Resident Evil 1 foi muito marcando foi o primeiro jogo de survival horror que eu joguei e obviamente o Resident Evil marcou muito por toda tudo que simbolizou independente do que a série hoje se tornou o Resident Evil começou tudo e tem uma história muito forte é um jogo dublado com vozes que na época era muito raro muito raro e foi um dos primeiros jogos que eu realmente tive medo jogando foi uma experiência muito diferente na época eu me lembro muito bem disso Resident Evil 1 é incrível bom galera em primeiro lugar é um jogo que a maioria de vocês provavelmente não conhece Chrono Cross bom galera Chrono Cross é um jogo que foi desenvolvido e criado pela Square na época era Square agora virou Square Enix na verdade há muito tempo atrás virou Square Enix mas era Square Soft na época que a Square Soft era assim ela lançava um jogo não importa o que fosse você compra que ia ser incrível essa era a Square do passado infelizmente ela não é mais a mesma empresa mas é a a empresa na época era assim sai o jogo compra que é incrível tá e o Chrono Cross ele é a sequência de outro jogo de Super Nintendo chamado Chrono Trigger quando eu comprei Chrono Cross foi indicação de amigo meu também eu não tinha jogado Chrono Trigger como eu falei pra vocês uma das minhas maiores decepções na minha vida não ter tido no Super Nintendo então eu não tive Super Nintendo não tinha jogado Chrono Trigger o que não tem problema porque o Chrono Cross é uma história que tem muito pouca relação com Chrono Trigger tem algumas referências mas não importa muita coisa sabe e o Chrono Cross foi o primeiro jogo de RPG que eu joguei e foi o jogo que fez eu ficar apaixonado por esse gênero certo galera Chrono Cross na época que lançou tinha os melhores gráficos do videogame existentes naquela época certo era uma coisa as CGI as cutscenes hoje em dia cutscenes é uma coisa muito comum e muitas vezes a cutscene é igual a imagem do jogo porque o gráfico de hoje tá tão bom mas na época não era na época o gráfico era mó quadradão mas quando vinha a cutscene era um negócio assim que tu ficava assustado de tão lindo que era aquilo vídeo aí Final Fantasy X que pra mim é um dos melhores jogos de todos os tempos e que tem umas cutscenes incríveis e o Chrono Cross é a história de um garoto que ele achava que era ordinário mas que coisas extraordinárias acabam acontecendo com ele por coisas que não é de controle dele mas ele é usado pra diversas situações dentro do jogo e que desencadeiam muitas coisas o jogo é incrível é um jogo de RPG pesadão onde tem uma história muito forte onde o cenário é incrível a trilha sonora de Chrono Cross pra mim até hoje é a melhor de todos os tempos de qualquer jogo de videogame trilha sonora é um negócio inacreditável 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 a trilha sonora de Chrono Cross recomendo que ele foi esse jogo na época não tinha em português então o que me marcou muito no Chrono Cross que foi o primeiro jogo de RPG que eu joguei e na época eu era muito novo então eu não sabia inglês do jeito que eu sei hoje mas eu nunca me esqueço de eu jogando Chrono Cross com dicionários de inglês do lado lendo as palavras que eu não sabia pra poder entender a história porque eu não queria ficar sem entender a história isso foi muito marcante na minha vida Chrono Cross é incrível e é uma pena que a Square tenha largado essa franquia que é tão sensacional sabe eles simplesmente abandonaram há muitos anos atrás e não parecem que vão trazer de volta o que é uma pena porque essa série Chrono Trigger eu joguei depois não joguei mas joguei depois que saiu uma versão pra Playstation 1 inclusive essa versão do Chrono Trigger pra Playstation 1 tem cutscene feita pela Critoriano Dragon Ball é um negócio de doido e o Chrono Trigger é muito foda o Chrono Cross também e a Square abandonou a franquia eu queria saber de vocês quem já jogou Chrono Cross quem conhecia esse jogo esse jogo na época só sou inglês mas se eu não me engano tinha um projeto de uns fãs brasileiros dublando o jogo dublando não legendando o jogo mudando ele todo pra português eu não sei se ele ficou pronto mas eu acho que existe então provavelmente você vai achar se você procurar se você se interessar em jogar se você gosta de RPG você vai ficar maluco porque esse jogo é incrível bom galera então tá aí esses foram os 6 jogos que mais marcaram minha infância assim que eu consegui pensar rapidinho aqui comenta aqui embaixo se você quer que eu fale sobre alguns outros jogos qualquer outra coisa clica no gostei se inscreve até a próxima galera com mais um jogo mais um vídeo valeu tchau